Baby, ai que saudade que eu tava de você Você sentando me faz enlouquecer Daquele jeito só tu sabe fazer Tipo assim, pega a visão quem você eu sou maluquinho Me deixa tonto quando desce de ladinho, quando sobe de ladinho, quando desce de ladinho Estigando o bloco tudinho Estigando o bloco tudinho Baby, ai que saudade de sentar pra você A tua pica me faz enlouquecer Você metendo me deixa com prazer Tipo assim, pega a visão me fez gozar direitinho Desacelera, vamo fui degustozinho, vamo fui degustozinho, vamo fui degustozinho Ai caralho ganhando novinho, ai caralho ganhando novinho Baby, ai que saudade que eu tava de você Você sentando me faz enlouquecer Daquele jeito só tu sabe fazer Tipo assim, pega a visão quem você eu sou maluquinho Me deixa tonto quando desce de ladinho, quando sobe de ladinho, quando desce de ladinho Estigando o bloco tudinho Estigando o bloco tudinho Bebê, ai que saudade de sentar pra você A tua pica me faz enlouquecer Tchau